E eu estou falando aqui num certo ponto do país, que é o Rio Grande do Sul, onde nós temos uma forte tradição de luta representada por vários gaúchos, entre eles, Leonel Brizola. Eu tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo, ele estaria ali naquele palanque, sentado ao lado de Lula.